Boa tarde, companheiras e companheiros. Quem já assistiu algum vídeo desses que eu faço, vídeos primários, sem recurso nenhum, sem nenhuma pretensão de monetizar no YouTube? Eu não quero ganhar nada no YouTube, eu não faço para ganhar visualizações, eu não faço para pedir que ninguém se inscreva nesse pequeno canalzinho aí que tem poucas publicações. E eu não mando isso para muita gente. E quem já assistiu esses vídeos sabe que eu tenho uma verdadeira adoração pela política. E busco assistir muita coisa, muita coisa relacionada à política. Olha, e o que eu tenho a dizer é o seguinte, em tantos vídeos e crônicas que eu leio e pedaços de jornais, Estadão, o estado de São Paulo, o estado de Minas, o Globo e tantos outros, eu fico assistindo determinadas coisas e chego à seguinte conclusão, que quem nasceu para ser cachorro vai morrer latindo. Veja bem porquê. Eu assisti a entrevista que o presidente Lula deu, concedeu à Daniela Lima. Daniela Lima, que casualmente até está de férias, eu não tenho assistido porque ela está de férias, eu gosto dela muito como repórter, da CNN Brasil. Outro, uma entrevista maravilhosa que o Lula concedeu a ela. Outra entrevista que eu assisti foi também desse conceituado jornalista político, se não me equivoco da Folha de São Paulo, um político de direita, jornalista político de direita, ou de centro-direita, Reinaldo Azevedo. Excelente jornalista, gosto demais dele, e gosto da entrevista dele. Na verdade, eu gosto de tudo dele, até aquele bonezinho, aquele chapeuzinho, entendeu? Ele tem sua personalidade, gosto muito. Há dois dias atrás, Lula também concedeu uma entrevista, saiu publicada, não é ao vivo isso, e ao portal 247. E Lula, no portal 247, teve a infelicidade, e o portal 247, vocês sabem, é um portal de esquerda, eu imagino que deva ter algum subsídio do PT, e tal, esse portal. Mas eu fico qualificando esse portal como Joaquim Silvérios dos Reis, que traiu a conjuração mineira, sabe? Porque, na entrevista que Lula concedeu ao portal, Lula foi um pouco infeliz ao ter falado uma palavra de baixo calão, se referindo ao juiz, a uma récord de Maringá, entendeu? Um juiz que eu acho que passou, segundo eu tenho entendido, e que eu li. Isso é informação que eu li. em último lugar, quando prestou concurso público, e sabe lá de ou se foi por pistolão ou não. Bem, queira ou não queira, está provado por A mais B, que não tem oratória, foi um juiz parcial, fez as mil e uma falcatruas, lá com União Brasil, e tal, do Álvaro Ramos, e tal, outro partido do Álvaro Ramos, e tal coisa. Saiu devendo dinheiro. Bem, e quando às vezes assisto, porque há alguma parte da oposição do governo, tanto na Câmara como no Senado, me dá, me dá nojo assistir ao Marreco de Maringá, falar. Primeiro, não tem oratória, jamais será um Brizola da vida, não é? Que, diga-se de passagem, eu era fã, fã de Brizola, fui a vários comícios de Brizola, no Rio de Janeiro, eu adorava. Aquele homem não se batucava com resposta nenhuma, com nenhum tipo de pergunta. ele sempre tinha a resposta na ponta da língua. E, então, Lula, lá no portal 247, concedendo essa entrevista, falou essa palavra, que, na verdade, soou um pouco mal, soou mal, porque isso foi visto por muita gente. e o extremismo de direita, ele se valeu disso, se valeu disso. Então, não somente se valeu a família dos bolsonarentos, né, do Bananinha, o outro, o Flávio, o Bolsonaro, né, o Carluxo, lá do gabinete do ódio, de ódio, o que tem ódio tanto do povo brasileiro quanto da Micheque, da Micheque agora, Micheque. Bem, a maçaneta, como dizem aí, né, o povo, as más línguas, aquela que foi lá no Bolsonaro, deu um beijinho assim, um selinho assim, coisa e tal, fez aniversário, no dia 21, o Bolsonaro, e ela fez no dia 22, e ela veio embora, antes do aniversário, e tal e coisa, mas foram lá, todo mundo sabe que é para tramar respostas que seriam, talvez, dadas à Polícia Federal, quando, de suas intimações. Veja bem, voltando ao caso Lula do Portal 247, o Portal se comportou de uma maneira traiçoeira. Eu não tenho muita simpatia pelo Portal, até de ler, de ver, não tenho, entra tanto comercial que você não tem nem condição de ler a matéria. Então, não é somente por isso, eu poderia, se fosse um portal que tivesse, por exemplo, como o Metrópolis, que eu vejo muito, que eu assisto bastante o Portal Metrópolis e outros portais mais, né, de o Paulo Guiraldele, e o Portal do José, né, e vários outros, o professor Marco Antônio Vila, eu assisto muitos portais, muitos. então, eu fiquei achando e tive a convicção logo depois de que o Portal 247 foi o grande responsável por esse vacilo. Lula, na verdade, é, no calor da hora, falou coisa do passado, eu, eu estou aqui para F, pontinho, pontinho, o Sérgio Moro, o Marreco de Maringá, mas falou, isso, relembrando um passado, porque quem ficou quase 600 dias na cadeia, certo, e a cada semana chegavam lá três, quatro procuradores, perguntaram, como é que o senhor se sente? é, como é que você vai se sentir se você tiver 500 dias preso e alguém me perguntar como é que você se sente? Não é uma utopia? É uma, vou falar uma palavra agora entre atras, uma sacanagem, não é não? Você vai se sentir bem estando preso? Então, eu digo o seguinte, Lula só disse aquilo porque foi instigado pelo Portal, na pergunta, nas perguntas, idiotas, que estavam sendo feitas. Veja bem, até então, vinha caminhando o Brasil, nesses três meses, de maravilha, né, Flávio Dino, Rui Costa, da Casa Civil, e tal, vinha caminhando de maravilha, e ainda vem, mas teve um certo enfraquecimento, e a direita, elitista, a direita, dos Faria Lima, né, de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e até o Procon, até o Procon, e os grandes poderes de mídia se valeram disso, desse enfraquecimento, dessa publicação do 247, para que pudessem se, se, se colocar em posição superior, portanto, que o Procon, já chega a falar, que 13,75, não é o juro, que deve estar, estabelecido, ele deve ser um pouco mais alterado, para mais, sendo que o juro que está, é o maior juro do planeta, não tem nenhum país, que tem um juro, tão absurdo, quanto o juro brasileiro, isso beneficia quem? Só aos ricos, isso, depõe contra quem? Contra o povo brasileiro, porque há um juro desse patamar, certo? Não há política, por mais, é, bem aceita, por mais divanguada que ela seja, e, e com toda a maravilha, é, do Ministério do Plagelejamento, de Simone Tebre, de, 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 de Haddad, e tal, não há quem faça, o país caminhar para frente, nem com os 13, 14 partidos da Frente Ampla Democrática, por quê? por que? agora eu pergunto a vocês, o portal, sendo um portal de esquerda, era para se comportar, era para que tivesse se comportado dessa maneira, não é? na entrevista concedida a Reinaldo Azevedo, Reinaldo Azevedo, interrompeu várias vezes a Lula, e, eu não, só não se abraçaram no final, porque, é, eu não vou dizer que seja uma falta de decoro, não, não é o caso, é, que, não é, na verdade, é, o que, o que, se propõe, não é, em uma entrevista desse nível, então, a, a, a entrevista também, quando se concedida, a Seriene, também, foi maravilhosa, com a Daniela Lima, é, é, quando, outra que eu também gosto demais, gosto demais, é, Andréa Sadi, tenho certeza, que qualquer entrevista, concedida a Andréa Sadi, mesmo sendo da, da Globo, ela vai conduzir essa entrevista, de uma tal forma, a que Lula jamais falaria isso, essa palavra, hein, F-U-D-E-R, Sérgio Moro, o Marreco de Maringá, o Marreco de Maringá, o Marreco de Maringá, esse, esse, esse Marreco, e o Dudu, Bananinha, e aquele outro, é, que, lamentavelmente, vai, vai, vai estar, no Senado da República, não é, representando, o Espírito Santo, Magno Malta, que é, um zero, a esquerda, e aquilo ali, em termos políticos, e em termos gerais, Bolsonaro, de primeiro, aquilo não vale, o que o gato enterra, bem, pior do que ele, em oratória, só abriu o Sérgio Moro, porque é, não diz, coisa com coisa, aí eu pergunto a vocês, o portal, 247, era para que tivesse se comportado, daquela maneira, não que ele tivesse feito, diretamente, mas na verdade, induziu, ao tema, para que, o presidente da República, não é, o presidente Lula, involuntariamente, não é, porque, mesmo que isso seja, desejo dele, ele não deveria, ter se manifestado, mas se sentindo, altamente em casa, não é, como é um portal, de esquerda, ele, abriu esse verbo, lamentável, o que falou, o presidente Lula, mas, e ninguém está culpando, o sentimento não, porque sabe, que tudo que o Sérgio Moro fez, não é, tudo que o Sérgio Moro fez, com, com, com toda, com toda, alfinetada, com toda alfinetada, impulsionado, até mesmo pelos gringos aqui, porque ele veio várias vezes, aos Estados Unidos, e acabou com a, com a Aldebrecht, com a OAS, com a Corrêa Galvão, e com tantas outras, que não são essas mesmas empresas, por quê? Será que o pessoal não observa? Aqui, só quem conhece os Estados Unidos, e que se atém, a alguns detalhes, poderia ver, vamos falar só em termos de Miami, que eu conheço com uma palma da minha mão, de todo o condado de Miami, o condado de Miami-Dade, aqui, a, a, a Aldebrecht, ela fez o aeroporto de Miami, toda a parte nova do aeroporto, a dragagem do porto de Miami, estou falando em termos só de Miami, aqui, viadutos, toda aquela parte do, 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 do monotrilho, é, que leva, é, os passageiros, dentro, para dentro do terminal, toda aquela parte, não é, que, que, está, justamente, por cima da estrada, é, da estrada, que liga Miami Beach ao aeroporto, toda aquela parte, isso, feito tudo pela Norberta de Brest, fora, não estou falando, é, em outros países, que ela também construía muito na África, países árabes, e vários outros, mas, o que, que os Estados Unidos quiseram fazer? Eles quiseram fazer, não, essa empresa está galgando, é, é, escalões, que nós devemos pará-la, a OAS é a mesma coisa, Correia Galvão é a mesma coisa, temos que parar, porque, onde nós vamos ficar? Sérgio Moro veio várias vezes aos Estados Unidos, e tudo isso, junto, foi o que forçou, a Lula não, ter sido preso, é, antes da eleição, de 2018, que entrou, o maligro, o maldito, sabe, esse demônio, que está, o fujão, então, parece, que o portal 247, deveria se ater, e se comportar mais, como um portal de esquerda, porque nem só, você não é bom, por ser de direita, você não é bom, por ser de esquerda, você não é bom, por ser de centro, você é bom, por ter, aquele verdadeiro comportamento, não é, é, eu, eu não vou dizer, quase, quase que litúrgico, não, você não tem que seguir aquilo, dentro, como se fosse uma religião, não, mas, você tem que se comportar, pelo menos, para que promova, não é, promova, o, 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 o bom desenrolar, do mandato, do, do mandato, do presidente, a qual, não é, as suas, os seus pensamentos, não é, são a favor, são favoráveis, mas, lamentavelmente, o portal 247, deixou a desejar, e já vinha deixando a desejar, há algum tempo, é, será, será, quando, não é, Glaze Hoffman, não é, a presidente do PT, vai se pronunciar, a respeito, então, queira ou não queira, para terminar esse vídeo, é, Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, é, que fixou essa taxa, 13,75 taxa de juros, agora, também veio o PROCON, então, os Faria Lima, a elite, não é, está agora, ó, sorrindo, até aqui, até aqui, por quê? Porque, porque viu uma certa fraqueza, não fraqueza do governo, mas, nesse pronunciamento, é isso que, vocês tem que se ater, e, muita gente, que só lê jornal, ele passa as linhas, mas, não tem visão, a pessoa tem que ter uma certa visão, bem, é isso que eu queria dizer a vocês, boa tarde a todos.